E as mina vira, estica, puxa, prende E essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha Vai! E essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha Essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha E essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha E essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha E essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha E essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha E é o Santana e para igualar Vambora, 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 vambora E é o Santana e para igualar E é o Santana e para igualar E é o Santana e para igualar